Música O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, se reuniu com bombeiros e agentes da segurança pública do Estado para debater as mensagens do governo referente às reformas para adesão ao regime de recuperação fiscal que incluem a extinção de adicionais por tempo de serviço e reformas da Previdência. Durante o encontro, parlamentares ouviram atentamente as principais preocupações dos servidores no que diz respeito, principalmente, à retirada de direitos. As preocupações é que já temos de piorar cada vez mais a nossa situação. Nós estamos em um nível insuportável em relação a dinativos e pensionistas. Estão sendo descontados com desconto ilegal, sem uma lei regulamentar. E com essa dúvida da mensagem do Executivo que vem para a Alerj, que a gente ainda não tem conhecimento, gera mais incerteza ainda. Com essa reforma, o que a gente está vendo? As perdas dos direitos. E quando a gente fala perder os seus direitos, a gente está falando de famílias que teve seu marido retirado pela violência do Estado do Rio de Janeiro e onde a gente não pode morar em qualquer lugar, a gente não pode botar nossos filhos em qualquer lugar. E o pouco que nossos maridos deixaram para a gente está sendo tirado. O presidente da Alerj garantiu que as mensagens enviadas pelo governo serão debatidas amplamente, em conjunto com as comissões de servidores, tributação e Constituição e Justiça. O líder do governo, Márcio Pacheco, disse que os parlamentares vão trabalhar em prol dos servidores. O Rio de Janeiro tem que fazer o seu papel. Também, na minha opinião, precisa se manter no regime. Então é óbvio que a gente vai tentar, com muito diálogo, manter direitos, defendendo novas perspectivas a partir da feitura da lei e daqui adiante. Eu acho que as questões do serviço militar são as que mais vão causar, no meu entendimento, uma questão de divergências. Que eu creio que o presidente André Siciliano e o governador Cláudio Castro já estão mantendo o diálogo intenso para tentar minimizar todas essas discussões. A previsão é que o trâmite seja concluído no início de outubro. O plano deve ser entregue à Secretaria do Tesouro Nacional em 1º de novembro. O deputado André Siciliano, presidente da Casa, defendeu a aprovação do fim do triênio somente para servidores futuros. Nós não vamos tirar nenhum direito dos servidores públicos, quer seja da área de segurança ou não. Triênio. Triênio vai valer para os próximos concursados após a sanção da lei. Em relação a abono permanência. Chegou uma mensagem que condiciona o abono permanência à previsão orçamentária, que eu vejo que é um problema. A princípio, o abono permanência vai continuar, porque se o sujeito perde o abono permanência e vai para o Rio Previdência, se tem que contratar, por exemplo, um professor, mesmo um policial, mesmo um promotor de justiça, você está gastando duas vezes. Então, vamos defender o abono permanência. O parlamentar também defendeu a recomposição salarial do funcionalismo público. Recomposição salarial do IPCA, de 6 de setembro de 17 até agora outubro, com previsão até dezembro. Pagamento da recomposição, 50% entre dezembro e janeiro, 25% janeiro de 23, 25% janeiro de 24. E, anualmente, correção a partir de 22 em janeiro. IPCA do ano de 2022, pago a partir de janeiro de 23. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto